Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Carlos Kadosh. Hoje eu gostaria de falar nesse vídeo algo super importante para todos os homens e mulheres. Hábitos do dia a dia que auxiliam aos grandes amantes. Os grandes amantes possuem segredos. E um dos principais segredos estão no livro Performance Sexual, o Poder do Sexo. Fizemos pesquisa por anos a fio e pesquisamos a vida de conquistadores como Giacomo Casanova, como Porfírio Robirosa, entre outras grandes personalidades e grandes amantes da história. Ok? Vamos lá. Hábitos que ajudam no sexo e que ajudam principalmente você ter uma boa performance sexual. O primeiro princípio é básico. Alimentação saudável. Menos quantidade e mais qualidade. O hábito de preferir alimentos mais naturais e nutritivos é importante para se ter mais disposição para o sexo. Lembre-se também que é muito difícil transar depois de comer demais. Preferir uma refeição leve e nutritiva é uma forma de evitar esforços desnecessários ao sistema digestivo, aumentando, assim, a energia para o sexo. O ideal é personalizar e balancear a sua dieta com nutricionistas. Casanova consumia muito ostras, mariscos, frutos do mar, que são, aliás, grandes afrodisíacos. Alimentação e erotismo estão relacionados. Comer pode ser um ato tântrico, coma de maneira tântrica, beba de maneira tântrica. Você pode curtir a comida, assim como o sexo. Isto é, dedique-se com toda atenção ao ato prazeroso de comer devagar, apreciando e mastigando bem cada pedaço do alimento. Evitar a pressa e a ansiedade na hora de comer. Comer pode auxiliar muito a manter o peso ou conseguir emagrecer. Preste atenção em tudo que você coloca para dentro do seu corpo. Faz muita diferença no sexo, principalmente, e na vida de uma maneira geral, prevenindo inúmeras doenças também. Sentar em frente à televisão e comer sem parar, até muito além da ansiedade, pode ter um preço muito alto no futuro e pode prejudicar a sua sexualidade. Outro segredinho fantástico. Coma frutas frescas entre as refeições. As frutas são muito saudáveis pelo fato de proporcionar muitas vitaminas e poucas calorias, além de muitas serem afrodisíacas. Exatamente, gente. Então, coma frutas e não salgadinhos, coxinhas, lanchinhos, pizzas. Fuja desse tipo de alimentação que vai estar prejudicando a sua sexualidade. Outros segredinhos de alimento. Coma amêndoas, nozes e castanhas com aveia. Por indicação médica, no meu caso, a aveia é um riquíssimo alimento que pode ajudar a eliminar as gorduras nocivas ao sistema cardiovascular, além de contribuir na redução dos índices de glicemia. É o segredo para você ter uma maior irrigação sanguínea, você se livrar do excesso de açúcar, se livrar do excesso de glicemia e principalmente dos triglicerídeos ruins. O coração, os vasos sanguíneos e o sangue formam o sistema cardiovascular ou circulatório. A circulação do sangue permite o transporte e a distribuição dos alimentos de maneira eficiente, gás, oxigênio e hormônios para as células de vários órgãos, entre eles os órgãos da genitália. Se relacionarmos os índices de triglicerídeos altos no sangue com a resposta sexual insatisfatória, geralmente podemos observar que está correlacionada. Um outro segredinho, a água é a melhor bebida. Fuja de destilados que vão acabar com a sua sexualidade, vão detonar com a sua saúde sexual. Então, a água é a melhor bebida, se tiver de beber um bom vinho, moderadamente, moderadamente. Estar sempre com uma garrafinha de água ao seu lado e tomar durante o dia é um hábito simples, que auxilia na desintoxicação e no funcionamento de todo o organismo. Substituir refrigerantes por sucos naturais, que em geral são muito ricos em vitaminas e antioxidantes, é uma opção mais benéfica e saudável. E, volto a frisar, muito cuidado com bebidas alcoólicas, ok? Um abraço a todos e espero ter contribuído mais uma vez com o bem-estar e a qualidade de vida de todos, homens e mulheres. Um abraço a todos, obrigado! Um abraço a todos, obrigado!